Puxa, puxa a tropa, Paqueta Puxa a tropa, Paqueta Jogadinha do Paqueta, Paqueta, Paqueta Jogadinha do Paqueta, Paqueta, Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Com R10 o pinta lança mais uma, tem certeza? Vai se apaixonar